Ela só chegou aos lares brasileiros há pouco mais de 15 anos. A internet revolucionou a maneira de se comunicar, de promover ideias, aprender, comprar e até se relacionar. Essa semana a NBlogs vai abordar a importância dessa ferramenta no nosso dia a dia, as facilidades de serviços que ela oferece e também os perigos da rede. Hoje, a difusão da informação. Olá, muito boa tarde. É você que acompanha o NBlogs ao vivo para todo o Brasil. Nessa semana especialíssima falando de internet, esse poderoso meio de comunicação que está ao alcance de todos. Com uma velocidade de informação que já mudou o jeito de se relacionar com o outro e com o mundo. Olha só. Resolve-se tudo na frente da tela com um clique e o teclado. Quando você mesmo perceber, você já está famoso, o seu trabalho já está conhecido. Então, isso é o bom da internet. A internet hoje ajuda todas as classes. Para mim, a internet é fundamental. Representar uma fonte de conhecimento. Não há como negar. A internet veio para ficar e ela está revolucionando a forma como nós lidamos com tudo. E esta revolução pegou o Brasil de jeito. Ninguém no mundo navega tanto pela internet como nós. Quase 70 horas por mês. Pelo celular, no computador, em casa, no trabalho, na lan house. A qualquer hora, em todo lugar. O mundo hoje, daqui para frente, só internet. Não consigo ficar um dia sem internet, não. É, para falar da circulação de informação pela internet, eu converso com a Elisabeth Harkot, que é mestre e doutora em semiótica e linguística pela USP. E está com a gente aqui também o blogueiro convidado de hoje, que é o Duílio Ferronato, do Portal R7. Muito obrigada pela presença. Bem-vindos. Obrigada. A gente estava vendo aí a reportagem e essa fala do último personagem, desse último rapaz. Ah, eu não vivo sem internet, nem um dia sem internet, né? Como que mudou mesmo as relações, o jeito de se informar, de se comunicar, né? Teve uma mudança muito... um ponto, né? Um marco. Uma mudança radical. É difícil até de lembrar. Às vezes, eu gosto de fazer o esforço de lembrar como é que era a vida antes da internet. Que ela foi, na verdade, entrou devagarinho e quando a gente percebeu, tomou conta da vida da gente, né? Então, desde mandar um recado para um amigo, buscar a receita de uma comida que gostaria de experimentar ou tentar fazer novamente, até a gente estava conversando sobre procurar um serviço necessário, trabalhar, óbvio. Claro. A gente leva trabalho para casa, muito mais do que antes. Mudou tudo, né? Agora, o Duílio estava falando com ele antes do começo do programa. Será que a gente sabe usar a internet, Duílio? Será que a gente sabe usar tudo o que a internet oferece para a gente? Eu tenho a impressão que a internet está seccionando a informação. Então, você fica sabendo de um pedacinho dela, né? Você não lê mais ela inteira, você chega num... Tem um estudo que diz que as pessoas lêem 1.400 toques e, depois disso, elas vão para outra coisa. Para outra página. Então, 1.400 toques realmente não dá para você desenvolver que isso é meia página, né? Não dá para você desenvolver nenhum assunto profundamente, né? E aí, a gente estava até conversando com... Eu estava conversando com a Elisabeth sobre essa coisa do o que é um fato e o que é uma opinião e o que, às vezes, é um boato na internet, sabe? Como que ela distingue isso? Porque ela tem que direcionar trabalhos de alunos, né? Como evitar o plágio, como... Isso é um assunto importante, é. São várias coisas em conjunto aí. Acho que a gente pode pegar pelos 1.400 toques inicialmente. Com 1.400 toques, a gente tem realmente muito pouca informação para saber se... Aliás, tem muito pouca informação e também tem o hábito de se satisfazer rapidamente. Então, se eu busco determinado fato, digamos, acontecer um acidente e eu dou de cara com a opinião que pode ser sua, eu não sei se a tua opinião é bem informada ou se é só alguém que ouviu falar de alguém que ouviu falar de alguém que ouviu falar. Dou um exemplo naquele dia horroroso em São Paulo em que houve o dia do PCC, dos ataques do PCC. Dos atentados do PCC em São Paulo, né? Eu ia entrar em aula, conversei com os alunos, faculdade, tudo, no período da tarde. Perguntei, escuta, vamos ter aula ou não vamos ter aula? Aí eles até me responderam, ah, estamos aqui. Bom, foi entrar em aula, começava o meu e-mail, quando não deu duas horas, começou a tocar celular, mãe desesperada, querendo que os alunos fossem embora. Porque elas, eram tantas as coisas que elas acreditavam que estavam acontecendo por causa da rapidez da informação e, bom, eu estava na PUC em São Paulo, a PUC fechou, nós encerramos a aula, foi todo mundo para a sua casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu liguei para os colegas que dariam aula à noite para avisar, olha, a PUC está fechada. E eu ouvi colega me dizendo, é verdade que aconteceu de uma bomba explodir, não sei, não tinha acontecido nada daquilo, era precaução. As mães estavam apavoradas, segundo elas, nas perdizes tinham explodido, acho que oito bombas, não sei, sabe? E aí, nesse caso, pode ser um problema você acreditar na primeira notinha que você lê na internet, sem talvez checar outras fontes, outros autores, né? E aí isso pode ser realmente um lado ruim dessa difusão rápida de informação, né? Sem dúvida. Agora, no caso do que o Duílio falava, de que a gente não tem paciência de ler 1.400 caracteres ou é só aquilo que é meia página, também existe o outro lado onde você pode talvez buscar aquela informação num site de outro país, em outra língua e você usa um tradutor simultâneo para te ajudar a entender. Isso é bem legal, né? De ler jornais de outros lugares. Ler jornais de outros países e saber como que aquele cara está dando aquela notícia, diferente do jornalismo brasileiro, enfim. Essa parte de ler, eu fiquei lendo a viagem da Dilma na China através dos outros jornais. Legal. É muito diferente o que eles entendem, a viagem dela, do que os jornais brasileiros e revistas estavam entendendo. Teve um jornal na França que foi muito bacana, sabe? É uma visão completamente diferente do que todo mundo estava propagando aqui. E que a gente não teria acesso se a gente não tivesse um meio de comunicação como esse, a gente provavelmente não receberia em casa e nem numa banca próxima o Le Monde ou o The Guardian, outros do New York Times, são jornais internacionais. E olha, falando nesse assunto da internet pelo mundo, o número de internautas vem crescendo a cada dia. Com o desenvolvimento da tecnologia, o acesso a qualquer informação pode ser feita a toda hora e também em qualquer lugar. O país que inventou a internet fez o mundo andar mais rápido. E que velocidade! Na última década, o número de internautas aumentou seis vezes. Em todo o planeta, um bilhão e meio de pessoas acessam a rede. Só aqui nos Estados Unidos, são 220 milhões de usuários. Receber imagens, mensagens, ter acesso a qualquer informação, a toda hora, em qualquer lugar. É a internet na palma da mão. Isso aqui é uma banalidade. A expressão entrar na internet já está até fora de moda. Simplesmente porque 25 milhões de americanos estão conectados o tempo todo. Eu sou apenas mais uma numa multidão. Dá só uma olhadinha pelas ruas de Nova York. New York, New York. Turista perdido, não com um GPS sempre disponível. Em segundos, a localização exata do Empire State Building aparece na tela. Denis conta que tem dois telefones inteligentes para o caso de perder um deles. Razões para se agarrar a um desses aparelhinhos não faltam. Informação, comunicação, conveniência. Business. A internet nasceu aqui nos Estados Unidos. Mas, aqui no Japão, a rede encontrou terreno fértil para se desenvolver. O serviço de banda larga dos japoneses é 30 vezes mais rápido que o dos americanos. E mais barato também. Para quem navega, o Japão é um paraíso da internet. Eu diria que se você comparar com os demais países, é o futuro. Muito em breve, o resto do mundo vai ter que chegar no nível equivalente. Dois em cada três japoneses já caíram na rede. São 88 milhões de usuários e 80% da população tem acesso à banda larga. A geografia ajuda. O Japão é um país pequeno, urbanizado e denso. Mas a ajuda mesmo vem do governo, que investe em infraestrutura, em novos cabos e tecnologia. O resultado é natural. Internet rápida, a baixo custo, atrai mais usuários. Vem crescendo cada vez mais e ainda agora com a internet móvel, todo mundo usa internet no celular. A maior parte das pessoas está tendo acesso a esse tipo de tecnologia. Isso também é uma tendência que veio para ficar, pelo jeito. Muito provavelmente. Como imaginar a vida sem... Bom, hoje telefone em casa tem pessoas já que não tem, que ficam só com os celulares, os pessoais, os telefones pessoais. Mas até uns 10 anos atrás, quem você conhecia que não tivesse um telefone em casa, você perguntava, como você é? Como assim não tem telefone? Então, eu acho que a tendência realmente é essa tecnologia toda virar parte do... E eu imagino que fica cada vez mais difícil a gente se desconectar quando você tem o seu e-mail no celular, as redes sociais no celular, né? E até aqueles... A gente estava até falando desse vício, sabe? Das pessoas, né? De ir no restaurante, as pessoas ficam tweetando. Você vai... Até no teatro e cinema eu vejo as pessoas passando texto, né? As pessoas já não desligam mais para o lugar nenhum. Exatamente, mas você não acha que isso é uma forma de... Isso não fica um jeito meio isolado de se comunicar? Ah, mas sem dúvida, sem dúvida. E parece uma desculpa até, né? Sabe aquelas pessoas que não querem interagir muito com o próximo? Interagem... Está cada vez mais nessa onda da não interação, né? Eu estava dizendo, enquanto nós víamos o VT, que não deve demorar muito para começar a acontecer em umas pequenas festas do tipo, deixe o seu celular na entrada, para as pessoas que estão lá estarem entre si. Então, você tem um jantar em casa com convidados e daqui a pouco está cada um com o seu aparelho. Tem um restaurante, sabe, no centro que chama Apfel, que é um vegetariano, é muito legal lá e que não pode usar o celular. No centro de São Paulo. Olha aí, uma dica bacana, já deixando a entender que é para você dar um tempo mesmo na tecnologia, na informação, no que a internet te oferece, que é muito bacana, mas que tem que ter tempo e lugar também. E olha, no Brasil, o conhecimento do número de internautas é significativo. Uma pesquisa realizada pelo Ibope Nielsen apresenta os seguintes dados, olha só. O Brasil é o quinto país com o maior número de conexões à internet. Em uma pesquisa realizada entre 2009 e 2010, o número de usuários ativos subiu 13,2%, atingindo 41,7 milhões de pessoas. No país, 38% entre crianças, jovens e adultos acessam a internet diariamente. 21% utilizam de duas a três vezes por semana. 18% acessam uma vez por semana. E apenas 10% acessam a internet de quatro a seis vezes por semana. Quer dizer, já tem um número grande de brasileiros acessando todos os dias e um número menor, a gente pode talvez entender que tem uma geração um pouco mais antiga, que não estava tão acostumada com a internet e as novas gerações já vêm tomando bastante espaço. Ah, sim. Acredito que eu me lembro, na faculdade, um professor que dizia, bom, eu abro meus e-mails às sextas-feiras. Hoje em dia é impossível alguém falar isso. Se você encontrar com ele, você vai perguntar, bom, você abriu seu e-mail cinco vezes por dia, né? Para poder ver. Ele mesmo já não faz isso. Mas era grande concessão, porque via que não dava para não responder e-mails, que estava acostumado com telefone, com fax. Aí a coisa foi mudando. Hoje em dia, alguém que abre um e-mail uma vez por semana não trabalha usando e-mail, certamente. Exatamente, trabalha talvez em campo, no computador. E é muito estranho quando você manda e-mail e fala, pô, mas te mandei e-mail faz dois dias, você não viu o e-mail que eu te mandei? Dois dias já é uma... Mas acho que eu mandei primeiro errado, então, porque não é possível que você não recebeu, né? A gente está tão acostumado a trocar esse tipo de contato. E aquilo que eu estava falando no começo, se a gente sabe usar a internet, né? Se a gente não se atrapalha com as redes sociais, às vezes, ou você quer entrar para pagar uma conta, você não quer fazer outra coisa. Você só quer pagar uma conta. Mas aí entra na internet, acaba vendo as redes sociais, o Twitter, o e-mail. Isso acaba dando uma bagunçada, né? Você sabe que com essa chacina que teve lá no Rio de Janeiro, desse maníaco, as pessoas colocaram muito a culpa na internet, né? Mas eu acho que... Em Realengo, né? É o atirador de Realengo. Ela é apenas uma ferramenta, né? Se o sujeito aprendeu a usar a arma, se pegou o lado ruim de uma... Sabe? De um fanatismo, né? Isso é uma cabeça isolada, não é a culpa da ferramenta, né? A ferramenta foi mal usada, digamos assim. E isso ele podia ter aprendido, tanto é que esses assassinos, eles aprendem em diversas formas. Agora eles usam a internet. Que assim como alguns aprendem esse tipo de coisa, recursos para fazer violências, tem muita gente que aprende coisas muito importantes e não só isso. Há pessoas, há páginas pessoais, por exemplo, de pessoas que têm deficiências físicas graves, que não conseguem sair da própria cama, mas que têm acesso ao mundo pela internet. É verdade. E leem uma porção de coisas, trocam informações com muita gente. Quer dizer, tem de tudo o uso que a pessoa faz da internet, ou não só da internet, de qualquer ferramenta, né? A gente pode usar um martelo para pendurar um quadro. Ou para agredir uma pessoa, depende da sua intenção, né? Exato. Agora a gente olha no sertão nordestino, até as comunidades do Rio de Janeiro. O acesso nesses lugares ainda é restrito, mas graças às land houses, a Rede Mundial ajuda a formar cidadãos do presente e do futuro também. O mundo para a Daniele sempre foi árido e longe de tudo. Mas a tecnologia diminuiu essa distância. O colégio onde ela estuda, no Agreste Pernambucano, agora está conectado à internet. Minha vontade é de correr para lá e mexer logo e voar. Navegar na internet. Daniele é sempre a primeira a chegar e nunca gostou tanto de aprender. Primeiramente o estudo, segundo a internet. A gente entra, faz pesquisa de histórias, geografia, várias matérias. Então assim a gente vai levando a vida. Em Maniçoba, os passos são dados na direção do mundo globalizado. A internet estabeleceu uma linha divisória entre o passado marcado pelas dificuldades e o futuro com chances de uma vida melhor. O desafio agora é aumentar o acesso à tecnologia, já que a vila tem apenas 10 computadores para os seus 5 mil habitantes. Sem sair do Rio de Janeiro, os moradores da maior favela do país viajam para onde a imaginação pode levar. É a internet diminuindo as distâncias e as diferenças. As lan houses hoje estão se tornando o que as pracinhas eram antigamente. Se torna um ponto de encontro, se torna um ponto de presença, onde as pessoas vão para paquerar. As pessoas se arrumam para ir para a lan house. Elas entram na internet e veem, através da janelinha do computador, uma janela para o mundo. Hoje a Rocinha é um bairro, quase uma cidade. Mas em plena era das comunicações, já viveu isolada do mundo. Este emaranhado aqui começou a surgir nos anos 80, quando era muito difícil conseguir uma linha telefônica. Mas logo, logo, o emaranhado vai ser coisa do passado. A Rocinha, cada vez mais, é digital. Já tem 150 lan houses, como esta aqui. A grande verdade é que a inclusão digital, de fato, se deu hoje na comunidade através das lan houses. As lan houses, com certeza, são uma forma de incluir as pessoas de forma digital, de poder usar a internet, as crianças e a comunidade. As comunidades mais carentes são que têm menos acesso à informação. E falando na internet, o que tem no seu blog hoje lá, Duílio? No blog do Duílio, no R7, gente. No meu blog hoje eu tenho recebido muitos boatos, sabe? E fofocas e essas coisas. Você sabe que aquela pessoa, você chegou a receber aquele e-mail de uma pessoa doando filhotes de labrador? Sim. E você sabe que aquilo era uma piada? Ah, era? Era uma piada de um amigo que colocou o telefone de um amigo para encher o saco dele. Colocou o telefone lá, então milhões de pessoas ligaram o telefone e ele teve que trocar o número. Mas ninguém liga para checar antes de passar o e-mail para frente, né? Então, ligaram para ele. Para ele. Para ele. E aí passaram o e-mail e espalhou. Eram nove filhotes de labrador, de graça, todo mundo queria, né? Claro. E esse boato é uma coisa recorrente, as pessoas acreditam e repassam. Olha, tem uma menininha desaparecida, tem uma pessoa precisando de doação e ficam repassando o tempo inteiro. Mas nesse caso, talvez, se você tem um telefone que diz que tem uma doação de animais ou uma criança desaparecida ou alguma causa que você queira ajudar, você tem que ligar para esse número para confirmar se isso está acontecendo. Você entope a caixa de todo mundo e passa uma coisa que não é verdade para a gente. Porque às vezes alguém quer fazer uma brincadeira com você e coloca o seu telefone lá. De uma coisa que todo mundo está interessado. Claro. E você escreveu sobre isso. Sobre isso e aí eu estava até conversando aqui com a Elisabeth como que ela consegue ver a diferença entre um fato, um boato e uma opinião, sabe? Que tem muita diferença. Que tem muita diferença, né? Mas as pessoas confundem muito uma opinião e principalmente na época política, né? Fica uma coisa, o que é a opinião e o que é um fato, né? Como que você distingue isso? Ah, mas é muito difícil. Interpretativo, talvez. Depende do conhecimento de mundo que a gente tem. Muitas vezes a gente não distingue. Então, se nós somos crédulos e não entendemos sobre nada do assunto, chega alguém com uma notícia, um boato, uma opinião, a gente não tem como descobrir o que aquilo é se não for atrás, procurar outras fontes. Claro. Só que a informação imediata não combina com ir atrás, procurar outras fontes. É, né? Então é... Você aceita aquilo, né? As pessoas tendem a aceitar realmente e passar adiante, se achando fazendo bem, né? As correntes de salvem fulano. Então aí teria que dar uma... realmente checar e buscar outras fontes de informação para ver se aquilo realmente é verdade ou se você vai passar para frente uma coisa que não tem nada a ver. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e, na volta, continuamos a falar sobre a difusão da informação na internet. Até já. O NBlog está de volta nessa semana especial de internet, hoje falando sobre difusão de informação na internet, essa grande ferramenta. Eu converso com a Elisabeth Harkot, que é mestre em semiótica e linguística e vai explicar para a gente se há uma forma de aprender a usar a internet. Eu não sei se há uma forma, eu acho que deve haver várias formas, mas o que eu defendo é que essa competência de fazer buscas na internet é algo que a gente precisa ter inserido na escola já. Para justamente a criançada que entra na internet conseguir distinguir o que é o horário de brincar, o que é o horário de ir atrás de informação de estudos, como verificar se essa informação é confiável ou não. Há algumas dicas que a gente dá para alunos, mas não existe nada de formal, até onde eu conheça e principalmente com crianças, de falar, olha, você vai entrar na internet, é abrir a porta para o mundo inteiro que derruba em cima de você. Então, você tem que saber mais ou menos o que você quer e como fazer esse caminho para desligar o computador, tendo feito o que você queria fazer quando ligou. E não se perdendo no meio do caminho, quando você está tentando encontrar aquela informação. Então, talvez, se pudesse ser ensinado na escola, talvez fosse algo mais interessante para a gente poder usar a internet na totalidade do que ela oferece, não só nas redes sociais ou naquele portal de informação, que você está sempre acostumado a entrar naquele mesmo portal. Então, o Eniblogs, infelizmente, vai ficando por aqui, hoje terminou o nosso tempo, mas eu agradeço a participação da Elisabeth, obrigada. Obrigada. Foi muito bom. Duílio, obrigada pela participação. Obrigada. E a gente amanhã continua falando sobre o assunto, Facebook, Orkut, Twitter, as redes sociais. Mande suas perguntas para o nosso e-mail que está na tela ou ainda via Twitter no arroba Eniblogs TV. Eu espero você amanhã, no nosso novo horário, a uma e meia da tarde. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho